Fala galera, beleza? E aí meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2020 e é o seguinte, mano, estamos aqui em mais um vídeo aí explicativo, né galera? Mais um vídeo explicativo porque vira e mexe, muita gente aí fica na dúvida aí, galera, como participar, como é que ganha, quando que ganha, quando vem isso, quando vem aquilo. Então a gente que quase, de vez em quando a gente tá em live, né? E também outras pessoas que quase sempre estão em live, a gente vê muito, mas muita gente mesmo em dúvida aí, galera. Então estamos hoje aqui, mano, pra tentar sanar pelo menos as dúvidas aí de quem assistiu esse vídeo aqui no meu canal, galera, beleza? Então, se você tá com dúvida aí e ficou tudo direitinho, se ficar tudo direitinho pra você, se você puder compartilhar o vídeo aí pra o seu amigo que também tá naquela dúvida aí, agradeço demais nos grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, pode me marcar também. Agradeço demais, galera, beleza? Então é o seguinte, mano, hoje eu vou explicar aí como você vai participar pra concorrer aí às 100 milhões de moedas e como você vai ganhar aí os 11 olheiros 5 estrelas, galera. Valendo aí, podendo até tirar aí os 11 blackball, né? Depende das combinações que vocês fizerem, beleza? Então vamos lá, promoção Adivinhe o Vencedor, galera. Adivinhe o Vencedor da UEFA Euro 2020, galera. Realizaremos uma promoção em que você pode ganhar prêmios por adivinhar o Vencedor da competição UEFA Euro 2020 Match Day, galera. É, o impressionante total de 100 milhões de moedas MyClub será dividido igualmente entre os usuários de todas as plataformas. De que? Xbox, PS4, Xbox One, PS4, PC e Mobile, galera, beleza? Então vai ser dividido aí entre essas plataformas. Mesmo que você não acerte, você receberá 11 olheiros 5 estrelas como prêmios por apenas, como prêmio por apenas participar, galera, beleza? Então não perca a chance aí de encher os cofres do clube. Foi o que eles falaram aí, né, mano? Então é o seguinte, galera. Como vai funcionar? As moedas, se você acertar, você vai ganhar elas no dia 27 de agosto de 2020, beleza? E os olheiros, galera. Mesmo se você não acertar, mas de todo jeito você vai ficar sabendo se você acertou ou não só do dia 27, né, galera? Mas a premiação do dia 13 vai ser o seguinte, vai ser os olheiros, galera. Os olheiros vão vir no dia 13, olheiros 5 estrelas, por você apenas participar, galera, beleza? Então é o seguinte, quais são as competições, quais são as seleções que você pode escolher aí pra ser aí, quem sabe, o eventual campeão da UEFA Euro 2020 match day, galera? Tem aí Turquia, Itália, País de Gales, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Bélgica, Rússia, Holanda, Ucrânia, Áustria, Sérvia, Inglaterra, Croácia, Kosovo, República Tcheca, Espanha, Suécia, Polânia, Irlanda, Portugal e França e Alemanha, beleza? Só que é o seguinte, mano, você viu esse tanto de seleção aqui? Tá aí, tá muitas seleções aí, né, que você pode escolher, mas é o seguinte, galera, tem um esquema aí, mano, a match day já tá rolando, a UEFA Euro match day já tá rolando, galera. Inclusive, ela já tá nas quartas de finais, mano, então já tem poucas seleções, mano, poucas seleções, não tem esse tanto de seleção aqui. Então, galera, fica esperto, vou deixar o link do site da tabela aí na descrição, você vai lá, né, depois que acabar esse vídeo, você vai lá e vê direitinho qual time que tá participando ainda nas quartas de finais Pra você poder acertar, pra você ter uma chance maior de acertar e concorrer aí, aí 100 milhões de moedas, beleza? Dividido, né, mano? Não sei nem quantas moedas vocês vão pegar também, se vocês acertarem, galera. Mas muitas seleções aqui já foram eliminadas, mano, Dinamarca, eu acho que Áustria, Ucrânia, Sérvia, Kosovo. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que está a tabela aí da match day, pra vocês verem aí, mano. E tem jogo, e vou mostrar a data do jogo e como que você muda o uniforme do time pra você poder concorrer aí os 11 olheiros, beleza? Eu vou mostrar primeiro a tabela, qual time que vocês vão escolher, pra vocês escolherem certinho, pra vocês não ficarem prejudicados, galera. Porque às vezes você escolhe uma seleção aqui que ela já foi até eliminada, beleza? Então, vamos lá mostrar a tabela, galera. Então, tá aí, galera, a tabela da UEFA Euro 2020. Como vocês podem ver, já estamos aí nas quartas de finais, galera. Então, Inglaterra já foi eliminada, Dinamarca, Turquia, Holanda, né? Então, ah, mas eu não tô nem aí, não, eu quero colocar o time da Holanda mesmo, escolher o time da Holanda como base aqui pra me pegar os 11 olheiros da Holanda, 5 estrela, porque eu quero pegar o Van Dijk, beleza, mano, mas já tá eliminado, galera. Então, peço a vocês aí pra dar uma olhadinha na tabela, eu vou deixar o link na descrição aí. Ó, Bélgica e Itália, dia 8 de agosto. E Itália e Polônia, dia 8 de agosto. E Espanha e Alemanha, dia 9 de agosto. E Portugal e Rússia, dia 9 de agosto, galera, beleza? Então, a próxima, o próximo, as semifinais, no caso, vai ser 15 e 16 de agosto. Então, já vai tá, já passou, né, do prazo aí de escolher, mano. Porque o prazo pra escolher é até dia 12, né, que você vai ter que escolher um time, colocar como, copiar como design, que eu vou explicar logo após aqui. E pra você tá concorrendo aí aos 11 olheiros e tá concorrendo também em acertar o campeão, né. Então, não adianta mais você vir aqui dia 15 e mudar aí, porque pra concorrer tem que ser até o dia 12, até as 9 horas, até virar o servidor, beleza? Então, tá aí só esses 8 seleções aí concorrendo. Eu tô falando só time, 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 mas é seleção, beleza, galera? Então, é isso aí, vamos lá na continuidade. Galera, então é isso aí, mano, estamos aqui de volta, mano. É o seguinte, galera, como que muda aí, como que você escolhe a seleção pra concorrer aí os 11 olheiros e 5 estrela? Beleza, a Polônia, você fala assim, ah, não, mas de todo jeito a Polônia, mesmo se ela não for campeão, eu quero ganhar os olheiros da Polônia, porque eu quero fazer a combinação do Lewandowski, tranquilo, mano, você pode escolher a Polônia pra você poder fazer a combinação pra pegar o Lewandowski, beleza? Mesmo que você já tenha certeza que não vai ser campeão da Match Day, beleza, tranquilo, pode escolher sim, galera. Mas como que funciona, galera? Vamos voltar aqui, vou mostrar pra vocês. Fácil, fácil pra você mudar aí o design de time. Você vem aqui, copiar design, né, e eu já vou escolher a seleção que eu acho que vai ser campeão, mano. Eu acho que a maioria vai nela, né, mano? Eu acho que a maioria vai nela, vamos lá, na Euro, Eurocopa, e vou colocar aqui a seleção da França, galera, beleza? Já tá nas quatro de finais, eu creio que ela vai passar pras semifinais e creio que vai ser campeão. Então tá aí, já escolhi. Grosiano, posso mudar hoje já? Tem que ser hoje? Não, galera, você vai ganhar o Olheiro dia 13, né? Então você pode mudar no dia 12, galera. Mas faz o seguinte, mano, muda do dia 12 de manhã, de manhã, no máximo de tarde. Não deixa pra última hora, galera, beleza? Porque às 9 horas vira o servidor, às 9 da noite. Se você não mudar até às 9 da noite, pau, pau, mano, você não vai tá concorrendo, beleza? Então é isso aí, já vou deixar a seleção da França aí. Posso até voltar pro meu time aqui, porque eu sou muito esquecido, às vezes eu esqueço de voltar pra seleção da França, e não vou ganhar minhas moedas, porque eu tenho certeza que vai dar França, beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Não esqueça, galera, que dia 27 você vai ganhar as moedas, e no dia 13 você vai ganhar o Zoleiro 5 estrelas aí, beleza? Então é isso aí, tamo junto, um forte abraço, valeu, fui, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho